Coreia do Sul revela novo drone furtivo de asa voadora em desfile militar. Bem-vindos ao Notícia Militar. Hoje, trazemos uma novidade da Coreia do Sul que pode mudar o cenário de vigilância e defesa na região. Um pequeno drone de asa voadora, com características furtivas, foi apresentado durante um desfile militar em Seul. As Forças Armadas Sul-coreanas surpreenderam ao exibir um drone de asa voadora durante um desfile militar. Essa aeronave, de aparência única, promete ser uma ferramenta valiosa para vigilância e reconhecimento, e até mesmo para missões de ataque eletrônico ou kamikaze. O desfile, que marcou o 75º dia das Forças Armadas da Coreia do Sul, apresentou uma série de equipamentos militares, mas o destaque foi o drone de asa voadora. Cinco dessas aeronaves estavam em exibição, montadas em veículos 4x4. Embora ainda não tenhamos todos os detalhes, esses drones parecem ter entre 1,8 e 2,5 metros de comprimento. O design do drone se assemelha a outros modelos de asa voadora em todo o mundo, com uma fuselagem de forma única. Ainda não sabemos todas as suas capacidades, mas especula-se que ele possa ser utilizado principalmente para reconhecimento, pelo menos por enquanto. No entanto, especialistas acreditam que ele poderá evoluir para missões de ataque no futuro. Esse drone oferece à Coreia do Sul novas opções para monitorar áreas estratégicas, como a zona desmilitarizada. Além de vigilância, ele poderá transportar equipamentos de guerra eletrônica ou mesmo ser usado como um drone kamikaze, dependendo da necessidade. Essa tecnologia promete ser uma adição importante às operações de defesa do país. À medida que a Coreia do Sul continua a expandir suas capacidades de drones, ficaremos atentos ao desenvolvimento desta aeronave de asa voadora. Ela pode representar um passo significativo nas operações de vigilância e defesa da nação. Fiquem ligados no Notícia Militar para mais atualizações sobre essa e outras inovações na área da defesa. E não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal pois, isso é crucial para sustentar nossa produção de conteúdo e nos ajuda muito. Deixe seus comentários abaixo compartilhando suas opiniões. Obrigado por assistir ao Notícia Militar. Até o próximo vídeo.